Depois dessa entrevista sobre carnaval, voltamos agora, como prometemos lá no começo, trazendo mais um pouquinho de relax, relaxe, relaxe, vamos relaxar com essa música maravilhosa, esse jazz com sotaque meio francês, meio alagoano, meio bossa, meio samba, enfim, música brasileira, um jazz brasileiro, um jazz com sotaque brasileiro, com o nosso jeito, com o balanço do nosso no ar. Não é isso, Rafael? É meio assim, um pouco, você pegou esse balanço, pegou o balanço das ondas, quando veio lá e resolveu aportar aqui. Sua música tem um pouco dos nossos coqueirais, do nosso ar. Na sua interpretação, vem carregada disso? Com certeza. Eu sou apaixonado pela voz desde 97, já falei. Até quando o SAC está pegando o azul do mar. Está pegando o mar. O SAC estava mostrando aí. O SAC também já está incorporado. Já, já, já. Esse SAC, você está há quanto tempo com ele? Estou com 20 anos com ele. O que é que a gente vai ouvir, Rafael, para abrir esse bloco agora? Essa música vai ser Estela Bastard Light. Uma música muito bonita, eu dei queda de 52, por aí. Uma música, um jazz bem ligeiro, bem doce. De quem é? Você lembra? O compositor, acho que é Victor Young, não tenho certeza não, porque tem tantas músicas. Mas muita gente tocou esse Estela. Esse é o Mais Davis, né? Mais Davis tocou. Gravou muito. Teve o Dexter Gordon também gravou, o Jungle Train. Todo mundo gravou, né? Na verdade, porque é um estandado. Chet Baker. Também. Eu já ouvi com ele. Ele foi com o Archie Shepp, os dois juntos. Então vamos lá. Vamos ouvir. Vamos. Abrindo esse bloco, mais um pouco de relax para vocês. Abrindo esse bloco. Abrindo esse bloco, mais um pouco de relax para vocês. Abrindo esse bloco, mais um pouco de relax para vocês. Se inscreva no canal. 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 Essa é a música, esse é o timbre, como diz a história. Mas se o alagoano, o maceioense, quiser ouvir esse som, Beto, vai ouvir aonde? Pode ouvir aonde? Além de ser aqui no Alagoas Arquicultura, na TV Assembleia, que a gente já vai botar umas 500 mil vezes. A gente repete como diálogo, a gente repete como diálogo, mas repete porque é bom. Eu espero o convite de volta. Então, então vamos ouvir esse som aí na noite, por aí, a gente ouve aonde? Trilha do Mar, 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 que dia? Trilha do Mar, todos os sábados, a partir das 8 horas da noite, nós estamos lá. O trilha do Mar fica onde? Na Gaça Torta. Na Gaça Torta, é facezinha ali. É, entrou depois naquela pontezinha que tem, antes de Rádio Doce, eu só sigo em direção ao Mar e vai encontrar o trilha. Tem umas placas. Tem umas placas indicadas. Agradabilíssimo, já tive lá uma comida subipa e um som dez redondos. Vai ao nosso clubinho de jazz, né? É, vamos lá, de vez em quando eu estou por lá. É muito agradável o local. Eu tenho falado muito isso aqui, a gente tem casas em Alagoas que tem músicas maravilhosas, né? A música é maravilhosa, as apresentações culturais. É que a gente, às vezes, costuma reclamar muito da vida, né? E não sai de casa para... É, por falta de pesquisa, né? Tem o Baldo Uneno lá, o Abutre. O Abutre, que também... Que rola o som que você ainda está fazendo lá. Estou fazendo ainda. Dia de sexta. É, eu acho que ainda vou ficar mais um tempinho. Geraldo Benson, você e o Walter. Não, agora a última apresentação nossa foi lá. Foi? O quarteto? O quarteto esteve lá. Ah, beleza. Então, pô, tem muito lugar legal para a gente. Então, quem quiser ver, ouvir, ver e ouvir o Relax, vai lá no Trilha do Mar, na Garça Torta, sábado, todo sábado, a partir de 8 horas da noite. Então, você não tem perdão. Quem gostar de boa música, pode ir e está bem entregue a essa rapaziada. E o contato, Rafael? O contato é... O contato é... Para show. É, 888, 888, de novo, 1682. 888... 888, 1682. 888, 1682. 822. Ah, maravilha de contato. Esse o cara decora fácilzinho. Então, se você quiser um show aqui com o Relax, quarteto, então, telefonar para ir para o Rafael. E eles estarão lá no seu evento, com certeza. sabe o tempo que tem direito de contato. Eu sei.